Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos. Então, se você tem dúvidas sobre as áreas do direito, como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas sobre como abrir uma empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp DDD 051-985-946-773. E hoje vamos estar falando sobre direito do trabalho e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, doutor Marcelo Armigliata de Jesus. Seja muito bem-vindo. Olá, João Batista. Tudo bem? Tudo certo? Me permita fazer uma saudação toda especial para o pessoal que nos acompanha aí na telinha da TVE. Também aquele pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. A TVE tem um canal do YouTube que já está com 73 mil inscritos e é importante, muitas vezes, o cidadão perdeu a resposta à sua pergunta ou então tem algum amigo, alguém que esteja precisando justamente de uma informação como a aqui prestada, vai lá e compartilha o vídeo que assistiu ali no YouTube da TVE. Queria fazer uma saudação especial também à nossa equipe técnica e à nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui. Bom, o programa tem uma grande audiência, Marcelo. Eu estava na fila do banco lá, pegando a fichinha do banco e uma senhora começou a conversar comigo falando que, agradecendo, porque ela assiste todos os dias o consumidor em pauta e ela me pegou de surpresa porque ela começou a conversar comigo e falar em Libras, que a filha dela ao lado tinha uma deficiência auditiva e ela começou a falar comigo e explicando para a filha que assistiu o programa todos os dias. Então, realmente, um agradecimento. Não me recordo o nome dela, mas o programa realmente tem uma grande audiência e tem esses outros canais que é importante sempre divulgar aqui no programa. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta aqui, que é do seu Eugênio. Ele fala o seguinte, eu tenho uma dúvida sobre aviso prévio. Ele pode ser maior do que 30 dias? Pergunto isso porque estou cumprindo o aviso prévio e a minha empresa quer que eu fique 45 dias. Dizem que esse tempo é porque eu tenho mais de 6 anos de firma. Está correto isso, Marcelo? Vamos lá, seu Eugênio. O aviso prévio pode ser maior que 30 dias, porém você só deve trabalhar 30 dias, não deve trabalhar mais do que 30 dias. Então, a empresa está errada. Vamos lá. Em 2011, nós tivemos uma lei que regulamentou o aviso prévio proporcional. Ela diz mais ou menos o seguinte, para contratos de trabalho de até um ano, o aviso prévio será de 30 dias. Para aqueles contratos de trabalho superiores a um ano, para cada ano, nós teremos que acrescentar 3 dias. No caso do nosso telespectador, a contagem da empresa está correta. Ele ficou 6 anos. Primeiro ano, 30 dias. Depois tem mais 5 dias, 3 vezes 5, 15. Total, 30 mais 15, 45 dias. Se ele tivesse sido despedido com o aviso prévio indenizado, ele teria direito a receber 45 dias, um salário e meio. No caso, ele foi despedido sem justa causa com o aviso prévio trabalhado. E a empresa está exigindo que ele trabalhe os 45 dias. E isso está incorreto. Está incorreto, porque logo em seguida, no ano seguinte à edição dessa lei de 2011, nós tivemos uma nota técnica do Ministério do Trabalho e Emprego, a nota técnica 184 de 2012, que disse que isso não pode, que somente pode ser exigido o trabalho nos primeiros 30 dias. Aqui no Rio Grande do Sul, João Batista, o nosso Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região já tem até uma súmula para tratar dessa matéria, a súmula 120, que diz exatamente isso. Será nulo a exigência de trabalho no aviso prévio, naquela parte proporcional no aviso prévio. Ou seja, só posso exigir o trabalho nos primeiros 30 dias e nos outros 15 dias, no caso da pergunta, ele deveria ter recebido esse valor em dinheiro. E não, a empresa agiu de maneira incorreta ao exigir que ele trabalhasse durante os 45 dias e isso não pode. Doutor Marcelo, também acho que sobre esse assunto, quem tratar de aviso prévio, trabalha, vamos supor, 8 horas por dia, 8h48, de segunda a sexta, ele também não tem que cumprir toda essa jornada, né? Exatamente. A pessoa que recebe o aviso prévio da empresa, quando o aviso prévio é trabalhado, ela, trabalhador, tem a opção de escolher se ela quer se ausentar nos últimos 7 dias, simplesmente não trabalhar nos últimos 7 dias, ou, de repente, se ela prefere reduzir a sua carga, a sua jornada diária em 2 horas. Opção do trabalhador. Muito interessante. Essa redução é para que ele tenha tempo para procurar o trabalho. Exatamente. É uma redução que foi pensada na lei para que justamente aquele trabalhador que teve o seu contrato de trabalho encerrado, que ele possa, então, buscar um novo emprego. Muito bem. Temos aqui a pergunta da senhora Lúcia. Fui demitida em uma empresa que agora está em recuperação judicial. Ainda não pagou todas as dívidas que tinha comigo, mas, eventualmente, faz alguns depósitos irrisórios na minha conta. O problema é que eu não sei a que se referem tais pagamentos. Eles não teriam que informar isso, doutor Marcelo? Teriam, dona Lúcia. Vamos lá. Quando você entra com uma ação trabalhista e encontra uma empresa que está em recuperação judicial, você vai ter que enfrentar, na verdade, dois processos. O primeiro é o processo trabalhista normal, onde você está postulando direitos trabalhistas. Eu não recebi férias, eu fazia horários extras e não recebia, eu tinha direito adicional de insalubridade e não me pagava. Você vai ajuizar a ação trabalhista buscando esses direitos. Ao final, se você ganhar esses direitos, o processo entrará em uma fase de liquidação, transformar esses direitos em números. E aí, lá no final da fase de liquidação, nós vamos saber que você, que aquele adicional de insalubridade, aquelas horas extras, resultaram num valor de, vamos chutar aqui, 100 mil reais. Aí o juiz vai expedir uma certidão do processo trabalhista, dizendo que fulana de tal obteve no processo tal, um crédito de 100 mil reais. Com essa certidão, o seu advogado vai pegar essa certidão e habilitar esse crédito lá no processo de falência ou de recuperação judicial. A partir desse momento, ele sai do controle da área trabalhista e vai para um processo que é um processo cível falimentar. Nesse processo falimentar, é estabelecido um plano de pagamento aos credores. Obviamente que é uma ordem de preferência e o credor trabalhista é um dos primeiros a receber. Só que, João Batista, como é que funciona na prática? Existe uma ordem de preferência, mas existem milhares de trabalhadores, dependendo do tamanho da empresa, que tem o seu crédito habilitado. Aí é vendido um imóvel lá por um milhão de reais. Mas essa empresa tem mil empregados nessa mesma condição. Esse um milhão de reais, provavelmente, ele vai servir para pagar proporcionalmente os trabalhadores. E aí é por isso que deve a nossa telespectadora Lúcia estar recebendo de maneira pingada. Valores quebradinhos, assim. Valores quebrados, valores pingados. E efetivamente é uma bagunça. Mas tem como saber. Naturalmente, indo até o processo de recuperação judicial, todos os créditos, a forma de pagamento e aquilo que ainda está faltando, o saldo ainda devido, deve constar nesse processo de recuperação judicial. É uma bagunça? É, dá trabalho, porque normalmente esses processos, João Batista, de recuperação judicial, claro que dependendo do tamanho da empresa, mas são processos com 10 mil folhas. 10 mil, mais folhas ainda. Então, é uma bagunça organizada, eu diria. Mas tem como nós verificarmos quanto cada um recebeu e quanto falta pagar para cada um desses trabalhadores. Essa questão de recuperação judicial tem aumentado muito nos últimos anos, de algumas empresas. E agora ainda temos uma expectativa de, de repente, algumas empresas também solicitarem recuperação judicial após esse período de enchentes, em que muitas empresas foram afetadas. Infelizmente, essa dúvida da nossa telespectadora Lúcia pode ser também de outras telespectadoras que estão nos assistindo nesse momento. Bom, temos a pergunta agora do Augusto. Vamos lá, vamos lá. O artigo 448 da CLT e o artigo 10º respondem. Ele diz mais ou menos o seguinte, nenhum direito do trabalhador será prejudicado no caso de mudança da estrutura da empresa, ou venda da empresa. Nessa hipótese que ele está narrando, o primeiro responsável será o cidadão que comprou, quem comprou a empresa, o sucessor da empresa, será o primeiro responsável. Ponto. Caso essa compra tenha sido para fraudar direitos trabalhistas, ambas as empresas se tornarão corresponsáveis, solidariamente responsáveis pelo pagamento dos créditos trabalhistas. Então, vamos imaginar, a empresa está no meu nome, eu tenho um capital enorme com essa empresa, mas eu estou antevendo que a pessoa jurídica está numa situação ruim. Aí eu pego o João, que é meu amigo, e digo, João, eu quero vender a empresa para ti, porque tu não tem nada no teu nome, e eu quero resguardar meu patrimônio. Então, eu vou vender a empresa para ti, simular uma venda da empresa para ti, e aí quebra contigo, tu não tem nada no teu nome, não pagaremos os trabalhadores. Isso é uma fraude, isso é um crime, é uma fraude. E nessas situações, tanto o João, quanto eu, seremos corresponsáveis pelo pagamento dos direitos trabalhistas. Muito bem. Então, ele poderá, respondendo, terminando a resposta, ele poderá e deverá buscar esses direitos contra ambos. Entre com uma ação já sustentando que houve fraude, tendo em vista que você não recebeu os seus direitos trabalhistas. Muito bem. Acho que temos mais uma pergunta bem rapidinho, que é de um anônimo. No meu contrário de trabalho, existe uma cláusula que prevê banco de horas. Uns colegas me disseram que isso não está previsto no acordo coletivo da nossa categoria. Então, posso exigir o pagamento de horas extras? Depende. Depende. Por quê? Porque existia sempre muita dúvida se essa questão do banco de horas deveria constar em norma coletiva ou não. Em 2017, com a reforma trabalhista, essa dúvida terminou. Foi inserido o parágrafo 6º, no artigo 59 da CLT, que diz que a compensação de jornada pode ser pactuada por acordo individual. No momento que eu assino meu contrato de trabalho, eu posso, junto com o empregador, pactuar, fazer um contrato, estabelecendo ali, naquele instrumento particular, uma cláusula de compensação de horário. Não há mais, a partir da reforma trabalhista, a necessidade de que essa compensação de horário seja objeto de uma negociação sindical. Porém, a lei, a reforma trabalhista está dizendo que até pode fazer via contrato o instrumento particular, mas a compensação deverá ocorrer dentro do mesmo mês. Se a compensação estiver ocorrendo dentro do mesmo mês, tudo certo, não tem o que fazer. Se a compensação não estiver ocorrendo dentro do mesmo mês, esse nosso telecomplicador tem o direito de buscar a nulidade desse regime compensatório e a consequente condenação da empresa ao pagamento de horas extras. Bom, ótimos esclarecimentos até o momento com o doutor Marcelo, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. É bem rapidinho. Fique com a gente. Já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho. Já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, o programa é o de utilidade pública com muitos esclarecimentos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito previdenciário, direito de família, dúvidas sobre direito comercial, sobre empreendedorismo, imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, aproveita, já salva aí no seu celular, DD 051-985-946-773. E hoje estamos falando sobre direito do trabalho e quem está conosco é o do advogado, doutor especialista no tema, doutor Marcelo Armigliato de Jesus. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da senhora Clarice. Tenho dúvidas em relação aos valores de diárias de viagens. Tal valor é vinculado ao meu salário ou é estipulado pela empresa? Pergunto porque acho que estou recebendo bem menos do que eu deveria. Vamos lá, Clarice. De fato, a CLT prevê o pagamento de diárias de viagens, mas a CLT não prevê como devem ser calculadas esses valores para reposição das despesas de viagem. Então, não há na lei nenhuma fórmula para dizer que as despesas de viagem devem corresponder a tanto, vezes tanto, ou devem compreender isso, aquilo ou aquele outro. A CLT silencia, a lei silencia quanto à forma de cálculo. Então, nós devemos nos socorrer daquilo que estipular o regulamento da empresa, o contrato de trabalho ou as normas coletivas. Normalmente, há previsão em um desses três instrumentos, ou no contrato de trabalho, ou no regulamento da empresa, ou em normas coletivas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Cinecarga, que é o sindicato das empresas de transporte de rodoviário de cargas aqui do Rio Grande do Sul, estabeleceu com os motoristas um valor para essa diária. O valor é de, se não me falha a memória, R$ 158,23 e corresponde almoço, janta, ceia e pernoite. E esse valor que é pago aos motoristas, ele não precisa de uma prestação de contas. O motorista pode, eventualmente, se assim desejar, dormir na própria boleia do caminhão e ficar com o valor para si. Mas o que eu quero dizer é que não há um critério legal. Portanto, a empresa ou os sindicatos vão acabar estabelecendo esse valor, que pode ter alguma vinculação ao salário ou não. Que pode ter um valor maior, dependendo do número de dias que a pessoa vai ficar fora, ou dependendo do destino que essa pessoa vai ter que trabalhar. Então, o meu aconselhamento é que a senhora busque essa informação no sindicato da sua categoria. Provavelmente lá vai ter esse valor da sua diária. Se a diária foi estabelecida pelo sindicato, presume-se que ela supra as necessidades diárias. Então, você não teria muito o que fazer. Se o sindicato diz que com R$ 158,00 esse valor é suficiente para cobrir as suas despesas de viagem, a senhora não vai conseguir aumentar esse valor numa ação individual. Somente os dois sindicatos negociando é que poderiam aumentar esse valor, através da provocação dos próprios sindicalizados. Os sindicalizados chegam no sindicato, olha, esse valor não está dando para cobrir as despesas. E aí o sindicato convoca, o sindicato dos empregados profissionais, convoca o sindicato patronal para uma discussão. Precisamos aumentar o valor das diárias. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Manuel. Sempre faço duas horas extras por dia, além das minhas oito horas normais. Gostaria de saber como fica a questão do descanso. Tenho direito a apenas uma hora de almoço? Vamos lá, seu Manuel. O artigo 71 da CLT, ele trata da hora intervalar. E ele diz o seguinte. Jornada de trabalho de até quatro horas não tem intervalo. Jornada de trabalho de quatro a seis horas é necessário um intervalo de 15 minutos. Jornadas de trabalho superiores a seis horas, o intervalo deverá ser de no mínimo uma e no máximo duas horas. Não há nenhuma graduação a mais das seis horas. Então, toda aquela jornada de trabalho superior a seis horas terá, por força desse artigo 71 da CLT, um horário de intervalo fixo que pode ser de uma hora até duas horas no máximo. Existem algumas exceções, João Batista. Por exemplo, foi dado aos sindicatos com a reforma trabalhista o poder de reduzir essa hora intervalar. Na escala 12 por 36, existe um sindicato dos porteiros e vigilantes de empresas terceirizadas que possibilita que esse intervalo seja reduzido para 30 minutos, ao invés de uma hora completa. Então, respondendo objetivamente o nosso telespectador, o fato de ele fazer duas horas extras a mais por dia não vai trazer nenhuma alteração no artigo 71, no seu horário de intervalo, que via de regra deverá ser de no mínimo uma e no máximo duas horas. Então, às vezes é difícil ficar sem intervalinho, nem para fazer um lanche de uma jornada tão grande assim. O intervalo, e existem muitas críticas a respeito dessa possibilidade de redução da hora intervalada para 30 minutos, na 12 por 36, justamente porque nós sabemos que o horário de intervalo está intimamente ligado com a saúde e higiene do trabalhador. E intimamente ligado também com ocorrências de acidentes de trabalho. Então, quando se quer evitar acidentes de trabalho, a gente também tem que pensar nessa questão de horários de intervalo, de respeito aos horários de intervalo. Imagina se alguém trabalha com vigilância, a pessoa está com fome, como é que vai ser o nível de atenção dela para prestar o serviço dela que requer bastante foco, atenção, vai ficar prejudicado. Ou alguém que vai em uma portaria com fome, sem se alimentar, vai prestar um serviço também um pouco mais de baixa qualidade. Bom, aqui a pergunta agora é da telespectadora Cleusa. Meu marido faleceu e eu estou tentando receber o que ele teria direito junto à empresa onde trabalhava. Eles estão querendo me pagar apenas os dias trabalhados. Eu não teria direito a receber o fundo de garantia dele, doutor Marcelo? Teria, dona Cleusa. Só deixa eu fazer uma breve explicação sobre a sucessão trabalhista, que ela é diferente da sucessão que nós entendemos como no direito civil, os herdeiros, esse tipo de coisa. No direito do trabalho, tem direito a receber os créditos trabalhistas aquelas pessoas que forem dependentes do falecido, que estiverem vinculadas como dependentes desse falecido no INSS. Normalmente, a esposa, a companheira e filhos menores. São esses os credores desses valores, certo? Então, se eu tiver, se o nosso telespectador que faleceu, ele deixou uma esposa e três filhos e apenas um desses três filhos menor, somente a esposa e esse filho menor é que terão acesso a esse crédito trabalhista. Bom, não se trata apenas de salário. Ela teria direito a receber o salário, o saldo de salário, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais e também o saldo do fundo de garantia. A questão aí é que o saldo do fundo de garantia, a liberação não depende diretamente da empresa. A empresa vai gerar lá a chave do fundo de garantia para a liberação do fundo de garantia. Isso até tu sabe melhor que eu como é que funciona, João. E essa sucessora, a viúva, vai pegar essa chave, vai pegar a certidão de óbito e juntamente com a certidão de dependentes que ela vai obter lá no NSS, ela vai se dirigir à Caixa Econômica Federal e buscar lá na própria Caixa Econômica Federal a liberação do fundo de garantia. Com esses documentos, a certidão de óbito, a certidão de dependentes e esse termo de rescisão também foi repassado. A chave do fundo de garantia, creio que ela vai conseguir a liberação desse saldo do fundo de garantia na Caixa, diretamente na Caixa. Se não conseguir, aí entrando com uma ação judicial, pedindo um alvará para o juiz, que o juiz certamente liberará esse valor para a nossa viúva, porque é ela quem tem direito a receber essa parcela. Marcelo, acho que nós estamos no nosso último minutinho, só uma perguntinha. O pessoal que foi contratado para trabalhar em casa, no home office, depois de uns seis meses, o empregador quer que ele volte a trabalhar presencial. O empregador pode fazer isso? Vamos lá. Artigo 75C da CLT. Quem foi contratado na presencial para passar para o home office depende de acordo, vontade das partes. Os dois devem concordar com a passagem do presencial para o home office. Se eu estou em home office e o empregador desejar que eu retorne para o presencial, só depende da vontade do empregador. Ato unilateral do empregador. O empregador chega e diz, olha, a partir de agora eu quero que termine o teletrabalho, o home office, e você passe a presencial. Respeitados os 15 dias de transição, o trabalhador terá que obedecer esse comando do empregador. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.